Música Comunidade Umacain Grunolo Racing queixa a companhia Miramar Blog para o Parlamento Nacional. Segunda semana, Comunidade Rússi Bairro Santo Antônio Talilaran Aldeia 12 de Outubro, Sukukomoro, Ramutuk Umacain Oruanulo Racing, Assurumalo, o Deputado Sira e o Parlamento Nacional, Lihusi Bancada Sanerte, o de Rússi o representante povo Sira ato resolve o problema nebedadaunê, Comunidade Enfrenta e Atacitolo. Representante Comunidade Afetado, Maria Assunção Informa, Rai Nebedadaunê, Radau Wusi, Companhia Miramar Blog, Comunidade Sira retancar autorização provisório, Uusi parte Tribunal, Mabé Companhia Foti, Nodurusses, Tia Comunidade Hirak Nebedurantene, Rela no buka Morish e a Fatim Refere. Tambane Comunidade Afetado, Uusi Parlamento Nacional no Governo, Atobuka Solução Nebedzusto, Nune, Povo Pitlai, Clabele-se a Vítima, No Sente Discriminado. A minha filha é a Rela Batida, então, com a companhia Miramar Blog, a fota e rota a minha fatiga é a Rela Nebed, o Tribunal de entrega em Miami, a Rode Uza, Rela Rendimento, E agora nós vamos fazer a construção aqui e eles não Goverannav. Nós vamos fazer isso. Nós estamos desfazes do governo, até queags aqui neticando a minha povo que nada é a Cairera assim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL